Hey, amigos! Aqui quem fala é o Godenot, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Super Hero City aqui no Roblox e no Godenot TV. E se você é aquele amigo do canal, herói aqui do canal, já deixa aquele like e salva esse vídeo deixando seu apoio. Muito obrigado, galera! E hoje eu tenho novidades, é, o Godenot treinou, ficou um dia treinando e eu vou te mostrar a diferença do Godenot treinando por um dia. Olha que diferença, galera! No último episódio tava bem fraquinho, olha só, agora eu estou com 38.8 milhões de ataque, resistência, 545 mil, agilidade, 25 mil, agilidade a gente treina só pra fazer a missão, né? Nós temos aqui o Jump também, só pra fazer a missão, 27k. E também temos aqui a força da nossa mente, 669k, galera. Liberei novas skills, que eu ainda não testei. Temos aqui o Dash Punch, Shift mais Q. Pra voar eu já testei, né? Porque voar é muito bom. Agora eu posso correr na água também. Nós temos aqui o Deflection, o Shield. Ó, 3 de dano por 5 segundos. Temos a Confusão apertando o Z e o Super Jump apertando o Ctrl mais espaço. E também nós temos como fazer uma gravidade pra bater no chão, que é espaço mais G. Aí a gente faz um Smash. E tem mais algumas skills pra desbloquear mais duas. Aí já zeramos até o lançamento das outras duas que estão pra chegar, galera. Então, meus amigos, vamos nessa que eu quero ver as novidades que nós temos por aqui. Eu também usei a dica de multiplicar. Eu não sabia que o dinheiro era pra multiplicar aqui. Então, com isso, me ajudou bastante a upar mais rápido. Eu tinha bastante dinheiro, coins, fazendo as missões. Então eu fui e aumentei o multiplicador. Agora o próximo é 4k. Não é tão caro. E também eu consegui todo o dinheiro através do treinamento aqui, fazendo as missões, pelo que eu sei. E eu cheguei onde eu cheguei aqui, galera. Então assim, agora eu consigo quebrar. Lembra isso aqui que eu ficava surpreso e falava que eu ia chegar aqui? Agora o que eu bato aqui? Eu bato aqui como se fosse uma almofada. Quebro sem dó aqui. Meu poder. Agora eu tô soltando. Nem aparece. Tá tão forte que nem aparece. E vamos explorar, galera. Não explorei antes, porque eu queria ver junto com vocês esse mapa. Se você já viu, confere comigo, porque eu não vi ainda. E temos... Opa! Vamos ter em breve missões diárias aqui nessa área aqui. Nesse... Como que eu posso dizer? Nessa área secreta dos heróis? O que seria isso? A base secreta? Nós temos também aqui canhões, galera. Aqui eu queria muito usar isso. Como que eu faço pra usar isso daqui? Eu só tenho que entrar aqui? Não, acho que não vai ser assim, né? Bom, vamos nessa, ó. Shift Q, galera. Usando o Shift Q, vamos fazer o teste das habilidades. Ó, Shift Q. Ó, tá vendo? Ele dá um soco e fica rápido, depois ele fica lento. Shift Q. Então, o que é isso daqui? E essa área secreta aqui? Hum, vamos ter uma área secreta aqui. Tem que ficar de olho, hein? Tem uma porta ali. Pode ser possivelmente... E olha que incrível. Vamos entrar no canhão aqui. Como que eu uso isso daqui? Ah, na verdade aqui é só pra ficar pulando. Eu pensava que dava pra usar esses canhões pra ser jogado pra cá, entendeu? Nossa, então a minha vida é uma mentira. Eu pensava que esse canhão ia nos jogar pra cá. Aqui, por exemplo. Ah, é só pra pular, galera. Eu pensava que o canhão ia nos jogando pras ilhas. Poxa, eu fui trollado. Mas tudo bem. Bom, vamos ver aqui, galera. Temos essa região aqui também. O que seria isso daqui? Team Rain. Grave Gang. Deixa eu usar aquela habilidade Espaço mais G. É Espaço mais G? Ah, mas eu preciso ficar no chão, tá vendo? Espaço mais G. Quanto tempo pra recarregar? Eu tô esperando aqui pra ver quanto tempo chega, galera. Vamos ver. Deixa eu ver qual que era os outros lá. Skills. Apertar C. Cadê? Eu apertei o C. Foi, ó. Apareceu. Vou apertar Z. Agora Espaço mais G. Pô! Foi? É. Não vi muita gente tomando dano. Deixa eu apertar Z. Ixi, o que aconteceu com o menino ali? Ué? O que aconteceu comigo? Ninguém me atacou. Ah, não entendi agora. Será que é porque eu usei... Olha isso! O quê? Como assim? O que aconteceu ali agora? Ninguém vai saber o que aconteceu ali agora, galera. Porque nem eu sei o que aconteceu. Mas aquela área do gelo... Deixa eu ver se tem alguma coisa ali diferente. Ó, temos aqui pedras. Que dá pra treinar a força. Precisa de um milhão. Então, se você já tá com um milhão e não sabe onde upar... Tem aqui, ó. Snow Queen. Tá. Eu sei que tem outras missões pra fazer também. Ah, eliminar 25 pessoas. Que foi a missão daquela menina que deu ali na cidade. Aqui nós temos a pirâmide. Tem alguma entrada aqui nessa pirâmide? Não tem. Tem... Ah, Viper Helm. Tá. Ainda vai chegar. Temos aqui a ilha do Homem Macaco. Será que é pra socar um tera? Um tera não. Um trilhão, né? E aqui é quanto? Ah, não. Não tem um 10 bilhões ainda. Mas tem esse outro aqui que é... Oh, os dois é 10 bilhões? Por que a mesma quantidade sendo que um é baby e o outro é grandão, né? Poxa, aí trolou, galera. O bom que você upa a agilidade voando, né? Bom, vamos dar mais uma olhada aí. Dá uma conferida. Porque antes eu ficava só na vontade. Olha quem tá aqui, galera. Olha quem tá aqui, que serelepe. Eu lembro desse bichinho, mas eu não lembro... Eu lembro que eu usei naquele jogo da gasolina. Do posto de gasolina. E... Eu não lembro o nome do código. Wilson. Aqui o Bilu já invadiu, né? Ah lá, ah lá. Eeeh, Biluzinho. Encontrei o Biluzinho de barba. Esse eu vou do Bilu. Aqui vai ser em breve. Aqui é o deserto. Deserto e alien. Parece que estão ligadas as coisas, né? Vai ter muita coisa ainda, galera. Uma área pra gente fazer uma competição dos inscritos. Que é o mais forte. Fazer aí um torneio. Aqui... Aqui já tem? O que seria isso daqui? Vamos tentar quebrar? Bom, não tem nada falando aqui. Vou usar o Smash. Vamos ver. Smash! Espaço mais G. Não quebrou nada. Beleza. Mano, é muito estranho. Sabe o que eu tô achando que é? Quando eu uso essa habilidade... Provavelmente... Uma pessoa chega perto... Eles devem estar com o poder forte. Entendeu? Aí devem estar... Refletindo. É isso que deve estar acontecendo. Porque não é possível. Eu tô usando a minha habilidade e tô falecendo. Deixa eu ver. O que nós temos aqui? Um bilhão. Tá, eu não tenho um bilhão. Eu tenho... Eu tô treinando ainda. Tô com 500 mil. Eu tenho que treinar mais a minha resistência. Pra ficar cada vez mais forte. E bom... Eu tô com quanto? 25k? Olha a diferença agora, galera. De correr aqui. Antigamente eu tava sofrendo, né? Agora eu consigo, ó... 480... 480... Eu preciso treinar a força da minha mente. Eu tô com... Deixa eu ver aqui. Eu tô com uns 600... Quase um milhão. Eu preciso treinar a força da minha mente... Pra eu conseguir chegar a um milhão. Eu tô com 66 mil. Vai ser rápido chegar a um milhão. Vocês podem ver que eu tô ganhando 800. Então vai ser rapidinho. Quando eu chegar, eu vou terminar mais uma main quest. Talvez eu vou ganhar a próxima skill já. Depois vai faltar mais um. Então assim, é rapidinho pra você upar e conseguir as skills aqui. Pelo jeito. Talvez eu não ganhe. Talvez ele peça mais missões. Mas a intenção é ser fácil, né? Vocês podem ver que é fácil. A única coisa que não é fácil é ganhar dinheiro assim, né? Dinheiro demora um pouquinho. Então assim, demora um pouco. Agora se você for querer comprar... É caro pra caramba o dinheiro aqui. Por exemplo... 12k, mil Robux. 25k, 2k de Robux. Então é bastante. Agora o que possivelmente possa valer a pena... É essas coisas aqui, os Game Pass, né? Tá vendo que dá algumas coisas, alguns bônus. Aqui, mais dois Quest Slots. Nós temos aqui Force Field Colors pra mudar a cor, né? E o ataque duas vezes. A velocidade do ataque duas vezes. Então são coisas muito boas. E temos também o VIP, né? Que você ganha aí um Name Tag. E uma semana custa X. Um mês custa 600. Mas não sei. Vamos ver. Talvez eu compre. Mas a única diferença é isso. VIP Zone Acess. Hum... Isso daqui é interessante. Talvez eu pegue pra mostrar pra vocês, galera. No próximo episódio. Pra ver se vale realmente a pena. Se tiver algum inscrito que tem o VIP. E quiser compartilhar a experiência aí nos comentários. Compartilha com a gente, galera. Compartilha aí se você é VIP. Vai ser bem legal saber a sua experiência. E se realmente vale a pena. Pra quem tá curtindo o game, né? Compartilhar aí. Pra ver se tá valendo a pena, né? Deixa eu falar pra galera aqui. Você tá rec? Sim. Tô rec. Tô rec. Olha o tanto de gente. O Lucas. O Henrique. O Lipiroli. O Toys. KK Games. Logins. Kiwi Podre. Belo nome. Kiwi Podre. Kiwi Podre. Coitado. Tá podrinho. É isso, amigos. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, então. Com mais um vídeo de Super Power Training Simulator 2. Super Hero City. Cidade dos Heróis. Até o momento não tem vilão, né? Poderia ter vilão. Poderia ter vilão. Talvez você se torne vilão. Deixa eu ver aqui. É, não tem categorias. Não sei se tem. Ou se vai ter no futuro. Mas seria bem legal se tivesse vilões também. E você escolheria logo no início. Por exemplo, se você quer ser herói ou vilão. Aí você vai fazer as missões de vilão e as missões de herói. Não seria uma interessante ideia? O que vocês acham? Seria legal, né? Mas, não sei. Talvez no futuro coloquem. Ou se alguém der a ideia. Espero que alguém der a ideia. Porque a ideia é boa. E teríamos uma batalha no servidor, né? Aí você escolhe se você quer PVP ou não. Se você não quer, é só você ativar a bolha que já tem aqui no game. Se você não quer, você desativa e faz o PVP. Então, acho que seria bem legal acrescentar os vilões aí. E não deixar uma cidade só de heróis. Precisamos do equilíbrio. Precisamos onde tem herói e precisa ter vilão. Pra fazer o PVP ser legal. Mas eu preciso treinar mais ainda, galera. Pra ficar mais forte. Eu demorei muito pra treinar. Porque fiquei sem tempo. E também eu não tinha aqui multiplicado. Agora vocês vão ver. Eu vou melhorar muito, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Então, eu vou ficando por aqui. Deixa aquele likezão aí. Seja o herói do canal. Deixa o likezão. Até a próxima. Um abraço e... Falou!